E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vim trazer pra vocês um game muito legal, o Clash of Clans. Eu pretendo trazer vários vídeos porque eu vou jogar esse game mesmo. Baixei ele agora, achei muito legal porque me lembra bastante Age of Empires, que é um game que eu joguei muito há bastante tempo atrás, joguei Age of Empires 1, 2, 3, principalmente o 1, eu joguei muito. E ele é um game com uma mecânica parecida. Além disso, ele é totalmente grátis, então sei lá, vamos lá, vamos ver no que dá esse game. Eu achei bem legalzinho, o que me chamou a atenção nele foi por causa de uma propaganda. Eu tava mexendo no aplicativo e de repente apareceu uma propaganda, eu achei bem interessante e resolvi baixar. Enfim, vamos lá. Aqui ele tem um tutorialzinho, tá falando que eu tenho que comprar umas armas pra poder batalhar. Então eu tenho que comprar aqui, ó, cabana do construtor. Então eu clico aqui, aqui eu escolho onde eu quero, né. Legal que eu posso dar um zoom também, achei legal isso. Vou deixar aqui do lado da minha casa principal e aqui eu aprovo a construção. Então, ok. Não sei o que lá, o Elisir, um negócio assim, é essencial para a formação de tropas e construção de várias estruturas. É bacana. Então, em senso aqui, não dá pra construir as outras coisas. Você pode bombear o Elisir do subsolo. Vamos tentar. Então tem que ir pra loja de novo, comprar aqui o negócio pra coletor de Elisir. Então eu clico aqui, aqui eu escolho onde eu quero colocar. Vou colocar mais ou menos aqui. É, vou deixar perto, né. Fica melhor. Ok. Aí eu posso agilizar aqui a construção. Tem que usar uma dessas pedrinhas verdes aqui, ó. Eu tenho 249. Vou usar, né, pra ver como é que é. Ok. O coletor só pode armazenar uma pequena quantidade de Elisir. Provavelmente tem que construir um lugar pra armazenar esse negócio. Ah, bem isso. Então eu venho aqui, ó. Aqui eu escolho onde vou armazenar. Então eu vou deixar do lado aqui. Aprovar. Eu posso também... Ah, eu vou deixar normal. Não vou acelerar. Vai que eu preciso desse negócio mais pra frente. Dessa pedrinha verde ali, né. Se bem que eu não posso fazer mais nada antes desse negócio terminar. Então eu vou agilizar. Ou não dá pra agilizar mais, tá. Então vai. Beleza. Precisamos também de um lugar seguro para armazenar nossas reservas de ouro. Ok. Vai ter que ter um lugar pra reservar o ouro também. Hum. Armazenagem de ouro. Então eu clico aqui. Ah, ele usa esse negocinho rosa aqui pra... ...construir as coisas, né. Então eu vou deixar ele aqui do lado. Também vou acelerar. Eu tô acelerando pra poder ser mais rápido aqui. E mostrar pra vocês. Ah, vai ter um ataque aqui. Os Goblins. Ou não. Chefe, precisamos de um exército para lutar contra os Goblins. Vamos construir um quartel. Ótimo. Construir aqui um quartel. Pode ser aqui do lado. Desse negócio que atira nos inimigos. Vou acelerar. Tem que treinar aqui os... Na verdade tem que mandar fazer, vamos dizer assim, os meus heróis. Quanto que custa cada um? Um 25, né. Manda fazer 20 de uma vez. Até que é barato cada um. Mais ou menos, né. E vai duas... Negocinho daquilo ali. Provavelmente isso aqui dá pra comprar com dinheiro de verdade, né. Você coloca cash no game. Atacar. Hum, dá pra atacar os Goblins. Vamos lá. Atacar. Bom, tô gostando do game. A mecânica é bem bacana mesmo. E aqui você vai dando toquinhos pra... ...sair aqui... ...os meus guerreiros. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, com 20 vai rapidinho, né, cara. Dano geral, 34. Pô, legal. Aí quando ele vai destruindo, vai ganhando moeda de ouro e também... ...aquele negocinho rosa ali, que eu não sei ainda o que que é. Acho que é aquele Elisir, eu acho. Não sei. Com o tempo vou aprendendo. Perfeito. Lógica, perfeito. Primeira missão é sempre bem fácil. Então deixa eu voltar. Beleza. Essa foi uma grande batalha, como você deve ser conhecida em nossa história. Como assim? Ah, aqui eu coloco o nome. Então vou colocar aqui, ó... É... Tecnotia. Será que já tem? Provavelmente não, né? Feito. Ah, deu certo. Com o ouro que pegamos dos goblins, podemos atualizar o centro da vila. Hum, dá pra evoluir, tipo, Age of Empires, né? Então, beleza. Vamos evoluir. Sai daí, mulher. Eu quero escolher o centro da vila, é isso. Melhoras custa mil de moedas. É bem carinho, mas tudo bem. Vamos lá. Construir, por uma vez. Beleza, construiu aqui o centro. Na verdade, avançou. Aqui na construção, nível 2. Se você está procurando novos desafios para vencer, basta me pedir tocando aqui. Eu venho aqui. Qual foi os maiores? Atualizou o número de minas? Oh, legal. Tem as missões aqui. Tá, então é isso, galera. Era um vídeo só pra iniciar aqui o game. Eu achei o game muito legal mesmo. Se eu não me engano, dá pra batalhar contra outros players. Não tenho certeza. Vou começar a puxar no game pra entender melhor. Se você já manja do game, comente aí, dedica, sei lá. Fale o que eu fiz de cagado, o que eu fiz de errado. Não tem problema nenhum. Então é isso. Com certeza que uns dias vai ter mais algum vídeo mostrando a minha evolução aqui no game. Ou quem sabe eu faça um vídeo mostrando todas as evoluções dentro do game. Ok? Pra quem não conhece ainda, eu vou deixar o link do game pra download na descrição. Aí você dá uma olhada lá na Play Store. Como eu disse, é um game totalmente grátis. E tem apenas 40 ou 50 Mega. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.